Além do viaduto da 90 em andamento, a Prefeitura de Goiânia está planejando outras quatro grandes obras para desafogar o trânsito em pontos estratégicos aqui da capital. A Avenida Jamel Cecílio será beneficiada com duas novas obras. Olha ela aí, rapaz! O prolongamento da Marginal Botafogo indo da Avenida 136 até a 2ª Redial e também um viaduto no cruzamento com a Marginal. Essas obras estão cotadas para iniciar em maio e julho, respectivamente, com um custo estimado, meu querido Grupe Ara, de 45 milhões de reais. A região leste da capital também receberá intervenções com viaduto, que vai facilitar o acesso entre os setores leste universitário e Jardim Novo Mundo, passando por cima da BR-153. Com valor aproximado de 10 milhões de reais, a obra deve ter início já em julho e também no mês das férias escolares. Está marcado o início das obras de uma ponte na Avenida dos Alpes, na região sudeste de Goiânia, sobre o córrego Cascavel, que facilitaria ali a ligação com o Jardim América, o maior bairro aqui de Goiânia. A obra tem um orçamento de pouco mais de 7 milhões de reais. A CEIFRA informou que vai realizar o lançamento com todos os detalhes das intervenções, mas não divulgou a data. Melhorias do trânsito é o que a gente espera, porque dirigir em Goiânia, meu querido, é um barata voa, viu? Tem hora que você não vai nem para frente e nem para trás. Então é o que a gente espera que o trânsito flui, a gente consiga chegar em casa pelo menos para pegar o rango gostoso que está preparado para a gente. Não é isso? Parabéns à Prefeitura.